E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você está hoje no domingo? Espero que esteja bem. Eu sou o André Bona, do Blog de Valor, e eu falo sobre finanças e investimentos aqui no meu YouTube e no meu site. Bom, hoje eu vou falar sobre senha, porque aqui nesse quadro de domingo, chamado Glossário Financeiro, eu falo sobre informações básicas dos serviços financeiros. E a senha é uma coisa que a gente sempre tem que utilizar e tem que ter cuidado. Então vamos falar exatamente o que é e como usar a senha. Então vamos entender o que é a senha. Senha é um conjunto de caracteres que vai te identificar realmente como quem está executando uma determinada operação. Então imagine se toda vez que você fosse fazer uma determinada transação, especialmente na internet, você tivesse que toda vez ir para alguém conferir se você é você mesmo, apresentar uma identidade e fazer esse processo. Seria completamente inviável. Então a senha é utilizada para essa finalidade, para validar que você é você mesmo de uma maneira eletrônica. Então o objetivo é validar isso e garantir a segurança. Então há alguns exemplos que você pode ver. Quando você entra no seu e-mail, quando você entra na sua conta bancária, quando você entra em algum serviço que você tenha cadastro. Então basicamente a senha serve para isso, para garantir que quem é o proprietário daquela informação está acessando aquela informação. Agora vamos para um outro ponto aqui. Como é que funciona então essa história de senha quando a gente fala de transações financeiras de bancos? Bom, primeiro todas as instituições financeiras, bancos e corretoras e qualquer tipo de instituição financeira, eles dão muitas recomendações acerca de senhas. E é importante que você siga essas orientações, porque essas orientações que as instituições te passam, são orientações que são dadas baseadas naquilo que acontece na realidade. Então essas orientações existem porque essas coisas equivocadas acontecem e que prejudicam você e as pessoas de uma forma geral e pode submetê-la a riscos ou chateações com relação a isso. Então pode ser que você tenha, por exemplo, uma senha para entrar na internet e uma outra senha para confirmar uma transação, que isso pode ser chamado de assinatura eletrônica. Então você tem uma dupla confirmação. Você pode ter uma senha para fazer um determinado serviço e outra senha para um outro tipo de serviço diferente. Então essas variações da senha podem acontecer. E aí o mais importante é que você siga essas orientações de cada banco, ou de cada instituição de uma forma geral, porque as combinações de números, letras e tudo mais, são importantes. E é bom que você siga esses padrões que são informados para que não seja facilmente quebrável a sua senha e outras pessoas possam se apropriar dela e fazer uso indevido das suas movimentações financeiras. Bom, agora vamos falar de alguns cuidados importantes que você deve ter com a senha. Primeiro, não informe a sua senha a terceiros. Não faça isso, tá? Porque na medida que você passa essa informação, você perde a garantia de uso daquela senha. E pode acontecer de num dado momento alguém, você vê um dinheiro sair da sua conta que você não esperava e aí o banco vai falar, poxa, mas você cedeu a sua senha para alguém? E aí pode ser que a pessoa que você informou a sua senha seja da sua total confiança, mas de repente ela anotou e outra pessoa pegou aquela informação, então também não dá para garantir, entende? Então é melhor você tratar a senha com bastante sigilo. Bom, evite anotações, tá? Ah, anotei minha senha. Evite esse tipo de coisa. O que normalmente eu já fiz quando precisei passar alguma senha provisória para alguém foi anotar junto, misturado com o número do telefone e dizer, olha, do 3 até o, do terceiro algarismo até o sexto é a senha, por exemplo. Já fiz isso, mas é muito bom você evitar anotações. Para você ter uma ideia, eu pessoalmente, como é que eu utilizo as senhas? Primeiro que como grande parte das pessoas, e talvez você também faça isso, a gente vai criando um monte de senha, um monte de acesso a e-mail, isso aqui, começa a repetir aquela coisa toda. Por quê? Como é que eu vou lembrar de 100 senhas, 200 senhas, é impossível? Eu arrumei uma solução que foi contratar um desses serviços de guarda de senha por criptografia. Então eu gero uma senha maluca que eu realmente nem sei qual que é e isso fica armazenado num cofre de senhas onde eu vou utilizando a cada necessidade, tá? Então é uma forma que eu utilizei, que está sincronizada no meu celular, está sincronizada no meu notebook, está sincronizada no meu desktop. Então consigo entrar de qualquer que sejam eles, usando apenas uma senha mestra para acessar a informação. Então o que se deve fazer? É evitar anotar, como eu falei, e no caso dos internet bankings é importante também que você lembre que é importante ter um antivírus sempre atualizado na sua máquina para fazer a varredura. Então quando a gente fala de senha, a conclusão que a gente chega é, primeiro, ela tem importância porque ela te identifica, ela valida que você está fazendo a operação. Segundo, ela serve para você ter muito cuidado e se você fornecer para outra pessoa, você entra em risco nisso aí, tá? Terceiro, você deve sempre ter um antivírus atualizado na sua máquina, principalmente no uso da internet. E quarto, aqui ela é a sua identificação. Se você não tomar os devidos cuidados, você pode ter dor de cabeça nesse processo e inclusive ser roubado na internet ou dinheiro ou informações importantes. Então é isso, tenha cuidado com a senha, inscreva-se no blog de valor, visite o blog de valor.com.br, cadastre o seu e-mail para receber mais dicas dessas que eu envio, tá? E faça o seu comentário aqui para eu saber se você já teve algum tipo de problema com o uso de senha ou o que que você faz que você acha que é erro, o que que já aconteceu. Conta aí pra gente, pra gente socializar essa informação. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. E aí Tchau.